E aí seus what's, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lada Hunt, rapaziada Sinceramente, como vocês viram na thumb aí Eu fui meio que trollado, tá ligado? Mas eu amei essa trollagem Sem muita enrolação Vem ver comigo, mano Vocês já devem ter visto no canal do Mi Porque ele que fez isso Velho, na moral, na hora que ele fez isso E você ajudou ele, Corona? Eu não acreditei, mano Por que? De verdade, eu não acreditei Porque eu amo aquela cor, mano Então, tipo, ele ia fazer uma trollagem Tipo, de trollado na maldade, tá ligado? Miguel, Miguel Aí, tipo, eu comecei a fazer o bagulho em rosa Na faixa rosa Ele falou, mano, isso aqui vai ser uma trollagem do bem Porque ele vai gostar Mano, na moral É rosa Você viu já, Vitão? Eu vi ele de ladinho aqui Hello, kid Mano, sai fora, doido Ai, caramba, que susto, moleque Nossa, que susto, velho Mano, na moral Rapaziada, olha aqui, mano Deixa eu até diminuir o ISO Pra vocês verem o meu camaro, viado Véi, eu amei Amei demais, 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 demais Mi Era trollagem ou era presente? Porque eu amei, mano Eu falei assim, né? Vou fazer a trollagem Eu quero fazer a faixa rosa Aí quando ela colocou a primeira faixa Eu falei assim, mano Eu não gosto de rosa Mas tá ficando bom ele falando Tá ficando bonito, mano Eu não gosto de rosa 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 Eu esperava isso de todo mundo Mano, ó, do Renan, do Thiago, do Renato Menos de você, velho Sério, mano? Mano, eu nunca fiz nada pra você Não Nunca, nunca fiz nada pra você Só que pena, que pena que eu gostei Se não, você ia ver Que pena que você gostou, né, mano? Mano, você é mancado Se eu não tivesse gostado Se você colocasse um marrom aqui Ah, igual daquela soçaveira antiga Viseria Eu ia matar você, velho Uma Igual a mimosa Hã? Mimosa Que mimosa o quê? Mano, eu fico nervoso, boca Fala aí Você tinha visto? Você não tinha visto, não? Que que você tá falando? Não, cala a boca De vaca mimosa Não, na moral Ô, o Camaro, o Camaro com a Sasha Rosa Tá até merecendo umas rodas rosas, velho, na moral Não, 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 para Não, 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 não Aí não Aí não Assim ficou legal Assim ficou legal Nervoso assim A Casa da Rosa vai cagar Vai ser o carro da Barbie daí, né? Sabe o que esse carro merece? Hã? Uma suspensão, uma mola esportiva Nossa, aí rebaixadinho Dá um tombinho Doi dedo aqui e três dedos atrás, mano Pô, louco, dois dedos, mano Rebaixado aqui Já tá rebaixado Se for uma mola esportiva vai ficar rinha de pneu Aí vai ficar bonita só atrás, mano Dá aquele sign aqui de baixo Cê é louco? De papelão Não, eu vou falar uma coisa pra você Ficou bonito, mano Ficou bonito Mas vai Mas vai Não, ó Você que tá aí trabalhando não tem nada a ver com o assunto Ficou feio Não, meus amigos tudo Tudo falso eles Falso Tudo tá falando que tá bonito aqui Tá legal mesmo ou não? Ó As pessoas vão falar aqui no comentário que você tá mentindo Tá bonito ou não tá isso aqui? Ficou show Aí, ó Viu? Ficou show Beba o seu rabo Seu gordinho do caralho Comenta aí, comenta aí Peppa Pig Não, sai fora Ó, ficou Ficou, mano Ficou Ficou bonito Ficou o meu bom gosto Com a mão de obra do Coronado Com o Camaro que já é bonito Mano, eu tô gostando de Camaro, velho Nossa Lembra que eu sempre cheguei por causa do Camaro? Verdade, ó O Miguel Quando eu peguei o Camaro Eu ia falar Você não gastou seu dinheiro no Camaro? Você não gastou, você não gastou Não, você não fez isso Você não pegou Você tinha que pegar um Evoque É Não, não é da hora o Camaro, mano Você curtiu? Você deu uma volta Eu dei uma volta O Miguel até lavou o carro, mano Que trollagem que você lava o carro pro amigo? Fala pra mim Mano, eu sou um amigo bonzinho, né? É? É a bicicleta É Tá com depurada Nossa, o Miguel foi a melhor trollagem da casa, mano Da onde você arranjou aquele bagulho rosa ali? Tipo, encomendou, já tinha faz tempo? Faz tempo que tinha comprado Fiz a mão do James Aí sobrou bastante Verdade Verdade Mano Ô, Jamin Jamin, pra quem não sabe, é o meu editor Jamin, coloca O que você tá fazendo, hein? Miserain Ai, que legalzinho Jamin, coloca a foto da sua moto aí na tela pra todo mundo ver o que o Miguel fez Mano, vocês viram aí? O Miguel já tinha feito esse bagulho de rosa Só que não me passava na cabeça que você ia fazer esse bagulho na faixa preta do Camaro Mano, eu sou um cara bonzinho, tá ligado? Eu já fiz uma verseia do Renan, coloquei isso no filme É mesmo, essa trollagem é mais de boa Peguei seu carro ali pra trocar o pneu É mesmo A trollagem é boa mesmo Não, na moral, ó Eu vou fazer o seguinte Vou dar uma volta O Camaro já tá solcando e agora tá com a faixa rosa Eu quero ver Eu quero ver Não Parou o alarme do carro do Gui que tava aqui, mano Na hora que não ligou ele Misericórdia Sério? Nossa Mano, o Camaro tá solcando, rapaziada Agora ele é branco com faixa rosa Ou seja, ele vai chamar muita atenção na rua E eu vou tentar pegar a reação das pessoas na rua E ver se elas gostou ou não Vou ser cara de pau E fazer bem assim, ó E aí, pessoa, você gostou? Aí ela vai fazer assim Ah, não sei não, acho que ficou meio legal Mano, na moral Vamos partir Vamos ligar o Camaro Vamos sair um pouquinho de casa E esse bagulho da vizinha Tá enchendo o saco do solcando o Camaro É verdade Recebi até uma notificação Vou gravar um vídeo sobre isso E eu acho que o Camaro solcando Vai durar poucos dias Agora é papo sério, hein? É, você sai aqui pra fora Já dá uma brigueira Vixe Maria Ô vizinha, desculpa aí Você tá vendo o vídeo aí Nós gostos desse Só que você não gosta de nós aqui Tá maluco? Tudo na paz aí É nóis, na broderagem Bom, rapaziada Vamos dar uma voltinha aqui no Camaro Agora com as faixas rosas, mano Na moral Agora a vizinha vem endoidada Desculpa, vizinha Meu Deus do céu Vou fechar aqui Não, fecha Não? Tá calor? Tem até um pouquinho desse ar aqui, ó Aí, ó Top Rapaziada, é o seguinte Já saí um pouquinho com o Camaro E eu vim num lugar, mano Onde que as pessoas fazem umas caminhadas Tá ligado, ó Tá vendo? Você viu olhando? Eu já vi, ó Eu já vi Mano, na moral É... Vou dar uma andada por aqui Se as pessoas olhar Comentar sobre o carro Mano, eu quero pegar em câmera pra vocês, demorou? Mano, tem muita gente andando aqui Rapaziada, a gente tá de quarentena Vocês não sabiam, não? É, demais Deve dar uma falta de arma É mesmo, mano Ó O cara olhou, o cara olhou Aquele cara olhou Eu só não sei, mano Eu só tô conseguindo... É que a gente não consegue mostrar direitinho Mas todo mundo tá olhando, mano Aham Rapaziada, é o seguinte O Miguel vai tentar pegar a reação das pessoas Olha, 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 olha Olha, olha, olha Mano, na moral Não, não, não É, não Pra filmar aí Mano, eu tenho que mostrar, mano Que realmente As pessoas tão olhando pro carro, parceiro Mano, é muita gente que tem aqui, velho Eu vou ir até devagarzinho Quero... Quero chamar atenção Olha pra mim Olha pra mim que do Camaro, mano Oi Grava direito, Miguel Ô, moleque Grava isso aí Olha a fotinha, a fotinha Quer tirar a foto do Camaro? O Camaro Rosa é, doido? Você vai arrumar briga hoje É, ó Que boa É da... Que tinha a foto aqui Nossa, galera, todos os sonhos Camaro Rosa Mano, na moral Tô dando só um rolezinho, mano Quem tá olhando, tá olhando Quem tá... Ai, Camaro Rosa Todo mundo olhando Entra lá da roda Filma direita aí, ô Ô, galera Tô filmando, Alex Tô filmando, Alex Na moral, todo mundo tá olhando Vou dar até a volta Porque eles olharem pra mim Eu quero que eles gostam de novo Tem um monte de gente lá embaixo Tem, mano Grava ali,gava ali,gava ali Ó, vou fazer ali Vai cair Vai cair, vai cair Opa, o cara velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olho! Ih! Olha você vendo Vamos ver esse cara aí Olho, 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 olho Ixi, cara, não Esse cara tá戲 Olha Olha esse aqui Olha ó Não, mano, você é, mano, cara Sem graça, né? Mano, todo mundo tá olhando, velho Eu não sei se eles estão olhando, dando risada na minha cara Que eu acho que é o mais provável Porque bonito eles não estão achando Acho que tá sim, cara Mano, comentem embaixo Vocês estão mentindo ou estão falando a verdade? Ficou bonito ou não ficou o Camaro com a sacha rosa? Mano, vamos lá, eu curti Esse aí gostou, tio, gostou Tinha botando corde Misericórdia, na moral Eu achei que ficou legal, mano Eu também acho Comenta aí, mano, eu quero saber de vocês Ficou bonito ou não ficou? Não Olha aí, você tá olhando, já Todo mundo olha, tio Ela olhou lá de cima Chegou perto e disfarçou Olha os caras de moto, vem atrás, vamos ver se eles vão elogiar Vamos ver, vamos ver Olha lá Todo mundo olha Olha, os caras estão gravando o motovlog, certeza Está gravando? Está com câmera na cabeça Olha, eles vão gravando o motovlog Olha, eles saem de nada Olha, vai ali É um grauzinho A olhada tá dandoia O povo olha pelo Camaro com a faixa rosa e também pelo barulho Pelo barulho? Isso é chamado de barulho Vai fazer esse barulho? E por que? Não, não, porque eu tô aqui dirigindo, sou bonitão Eu acho que é porque eu tô do lado Não, eu acho que é porque eu tô aqui, mano Tipo, eles tão olhando pra mim, ó Rapaziada, mano, muita gente olhou, de verdade Eu tentei pegar nas imagens pra vocês verem que não é mentira, mano Eu acho que vocês também tem essa noção Que se tivesse passando um camaro branco, uma faixa rosa, com barulho, mano Tá vendo? Se tivesse um barulho louco, vai Mano, todo mundo ia olhar, tá ligado? Eu também olharia Mas é só pra vocês verem que o camaro em si, mano, chama atenção, mano É um carro que chama atenção E é muito legal porque, ah, mano, é um carro diferente É só a faixa rosa, tá ligado? Não curti demais Vou pra casa agora, esse motoca tá ali na frente, dando um rolezão também Mi, na moral, curti, mano Curtiu, velho Curti, curti Ainda bem que você gostou, mano Mano, valeu Mano, eu curto isso, sabe por quê? É, como eu posso falar? Eu gosto... Coisas diferentes De coisa diferente, mano Eu gosto, tipo... Coisas muito diferentes Tá ligado? O barulhão, um carro diferente Você gosta de ousadinha O ousadinha, eu gosto de brincar, mano Tipo, ó, eu fico imaginando assim É, eu gravo o vídeo Pra vocês darem risada E tipo assim, ó Que a pessoa ali Que a pessoa ali tá chata Tá tão bom humorada Aí lá, ó, vê o camaro rosa Ela ri de mim Aí eu tô trazendo alegria Olha lá o tonto Olha lá o tonto lá O camaro rosa É isso Mano, as pessoas dando risada Ó Oi Viu? O cara chegou a nós Mas tem gente que não gosta Ah, lava a sua cara Vai, vai, vai Vai dormir, vai Eu sei o que fazer Bom, rapaziada Só foi um rolezinho Um pouquinho de barulho E é isso aí, mano Vamos partir pra casa Eu curti demais Eu espero muito você ainda curtir também E assim que chegar lá Eu vou dar uma voltinha No carro pra vocês verem de novo Como é que ficou É isso aí, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Não agora, né, mas Já, já quando chegar em casa Mano Chegamos aqui em casa Falta puxar isso aqui Isso aqui Beleza E aí, gostou da arte? Gostou? Gostei Ficou bonitão? Ah, tem que mudar, né Se ficar só sempre na mesmice Não adianta Tem que incrementar no negócio Verdade Ó, seguinte Ficou nervoso Ia falar pra rapaziada Que eu ia mostrar mais um pouquinho Dos detalhes Mano, se liga como que ficou O carro, rapaziada Em cima O Camaro não tem faixa Tá? Só pra quem for perguntar aí Olha na frente, mano Na frente o bagulho ficou chique demais, hein Meu Deus do céu O Elton Agora eu vou falar uma coisa pra você Dei sério A vizinha, Elton A vizinha Você tá ligado que chegou a notificação aí Da vizinhança Né? Eu vou gravar um vídeo Sobre isso Não fala nada agora Quer que eu mostre as mensagens que eu recebi dela? Rapaziada, agora é cena Vai fazer um vídeo Que eu vou ter que tirar o escape do Camaro E não é só tirar o escape do Camaro O fumo é um pouquinho Mais grosso Mais grosso Porque a moça daqui Você já juntou com a mocha lá Que o moço dali Tá juntando com tudo daqui O bagulho tá louco Ai, pai Todo mundo revoltado Não, tá todo mundo tá bravo E o Camaro quando liga Misericórdia De manhã Tá frio Mas Você vai vazar? Tô bonito Vou gravar um outro vlogzinho ali Demorou Demorou Mano, na moral Ficou bonito E eu queria falar pra vocês Que um dia eu vou tirar esse escape aí Eu acho que vai ser essa semana Semana que vem por aí E O bagulho tá complicado aqui em casa Vou gravar um vídeo só sobre isso aí Que esse bagulho deu até muito Que ir pra casa O bagulho foi louco Um monte de mensagens Embaixo de sinado Um monte de bagulho Aí, ó Viu? Ah, vagabumpai Tem que ir lá da vizinha Que ir pra vocês Não Mas então é isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixe muito o seu like Esse é o meu novo Camaro Trollado Mas eu amei Velho Vou deixar assim Por alguns dias Depois eu vou reformar ele Vou mudar Vou tirar só o cano Vou tirar essa sacha Por isso aí Vou até enjoar Demorou? É isso, valeu Falou Fui Vou tirar essa sacha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho